Bom, meus amigos, a Revista Alberro tem circulação nacional. O Nordeste é uma das regiões onde há um grande número de leitores. Nossa equipe conheceu uma escola que utiliza a revista como fonte de aprendizado. Olha só a importância e a responsabilidade nossa, né? E não é só isso. A professora, antes de ir para a sala de aula, tira leite das cabras e ainda lê a Revista Alberro. Confira tudo isso na reportagem de Renata Saturnino e do cinegrafista Giovanni Fernandes. Visitando a Paraíba, a TV do Berro observou que várias escolas rurais utilizavam a revista como fonte de aprendizado. A equipe aproveitou para verificar a atuação da revista. Em nossa caminhada, chegamos até esta fazenda. Lá conhecemos a professora Luzinete. Como tantas outras, ela permite que seus alunos conheçam, através da revista, o potencial da criação de cabras e ovelhas no país. Luzinete divide o conhecimento com as tarefas do lar. Antes de ir para a escola, ela enfrenta uma dupla jornada de trabalho. A vida no sertão é difícil e para ajudar no orçamento, além de professora, Luzinete tem também uma pequena criação de cabras. O leite retirado aqui é vendido e utilizado também na fabricação de queijos. Luzinete, a vida está difícil, a gente tem que fazer várias coisas para dar conta do orçamento. É, realmente é difícil mesmo, mas aí eu vou fazendo os afazeres domésticos, que eu faço crochê, pintura e tiro também o leitinho de cabra para fazer queijo, para o consumo e para vender, se aparecer aqui em casa. Além de ser professora. É, além de ser professora. Depois de fazer tudo isso, ainda sobra tempo para leitura e o companheiro inseparável não perde a professora de vista. Antes de ir para a escola, você prepara e lê a revista. É, eu gosto de ver logo, porque quando eu chego lá, eu já sei o que é que eu vou mostrar para eles, né? Aí por isso que eu gosto de ler logo. E o Bito é seu companheiro de leitura. É, toda vez que eu estou olhando, parece que o Bito vai ser professor também. Concluídos os afazeres domésticos, Luzinete segue para mais uma jornada de ensino. Depois de percorrer mais de 20 quilômetros, a professora chega à escola, onde é saudada pelos alunos. Estimular o conhecimento e incentivar a leitura é a grande recompensa dessa paraibana que luta contra as dificuldades para garantir um futuro melhor e mais digno a essas crianças. É gratificante, porque a gente vive nessa paraíba sofrida, né? Na zona rural, onde muitos deles têm, assim, pode sair, mas para estudar na cidade tem deles que não pode, fica aqui no sítio. E a coisa que eles têm, assim, para se divertir mais é mais na escola. Pedimos que elas escrevessem uma frase sobre a revista. Cada uma leu o que escreveu com orgulho. Meu nome é José Leonardo dos Santos Araújo. Eu achei interessante a revista, porque tem receita de comida, muitas ovelhas. E quando eu crescer, vou ser um futuro criador de cabras para vender leite para as usinas. As crianças queriam ter sua própria revista e, no final, gastamos nosso estoque para atender o desejo delas. Os alunos mostraram uma novidade que não sabíamos. A revista O Berro servindo como auxílio à leitura em muitas escolas do imenso sertão brasileiro. TV do Berro